Abertura 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem vindos ao canal Sound Envision. Mais uma terça-feira aqui com duas novas sugestões. E vai ser dois discos. João. Sim. Dois discos. hoje é uma proposta muito recente deste ano, 2018 e este disco assim como a capa é bastante interessante por acaso não sei se conseguem ver aqui um pormenor ainda nem disse o nome do disco mas está aqui um pormenor interessante está aqui um senhor bastante conhecido dois senhores muito conhecidos exatamente um mais terreno digamos assim, outro mais etéreo mas bem conhecidos muita gente culpa um e outro de muita coisa mas pronto, é o senhor Trump aqui em Amena Cavaqueira ia tomar um café ou qualquer coisa assim com o nosso amigo JC Jesus Cristo e este disco, portanto com esta capa tão estranha é o novo álbum do Graf Rise Graf Rise, é assim um nome que se calhar à partida não diz muita gente não é? a mim também não mas a mim também vai ser uma surpresa mas quem instigou a Frize era o líder e vocalista dos Super Fairy Animals portanto uma banda que eu sei que tu gostas muito eu também gostava uma banda que já terminou infelizmente mas que acho que temos de concordar todos foi uma das bandas que é mais interessantes que apareceu da formada Britpop digamos assim que andou por ali naqueles anos e eles embora estivessem um pouco longe do habitual Britpop foram sendo uma das bandas mais interessantes com mais variedade mais qualidade e assim uma certa dose de loucura também que eles tinham que era muito interessante com belos discos com uma sonoridade digamos assim na altura era moderna mas também sempre uma ligação ao clássico com coisas bastante clássicas músicas em que se via que havia ali muita escola dos Kinks dos Beatles e o Griff Rice é portanto era portanto o guitarrista e vocalista dos Super Fairy Animals e já vai no seu quinto álbum a solo isso é que para mim foi um bocadinho de surpreendente porque eu não tenho acompanhado muita carreira dele na solo ele tem também um projeto que são os Neon Neon que eu já ouvi falar mas também não conheço muito musicalmente que acho que é um projeto mais eletrónico também é liderado por ele e neste quinto álbum a solo que se chama Bubblesberg portanto volto a mostrar o Bubblesberg do Griff Rice o que é que o Griff Rice aqui nos oferece algo bastante diferente daquilo que nós conhecíamos do tempo dos Super Fairy Animals e são à parte já porque vale muito a pena procurar os Super Fairy Animals muitas das vezes não se encontra como Super Fairy Animals muitas vezes era só o SFA e pronto se tiverem curiosidade de ouvir este disco e podem procurar também podem e devem procurar porque de facto é uma banda muito boa mas então neste álbum o que é que o Griff Rice nos oferece é pá o tipo de álbum que eu confesso que à partida apoio-me logo com vontade e foi por isso que eu adquiri que é aqueles álbuns em que sei que há lá uma orquestra pelo meio isto é sempre assim uma coisa que para mim é pá é logo o sinal de que pá é disso para ir investigar pronto adoro secções de cordas o Rings Around the World e no guerrilha exatamente tinham sempre algumas faixas com grandes grandes secções de cordas muito boas e com um toque clássico lá está muito interessante bem este é tudo um álbum assim embora estejamos aqui obviamente no campo do pop rock e estamos é pop rock barroco e orquestral portanto é um disco gravado com a Orquestra Nacional do País de Galos o Refrise é galês aliás o Superfair Animals eram do País de Galos e o que é interessante é que são músicas marcadamente pessoais portanto é com temas bastante embora sejam temas intemporais são temas que têm a ver com o dia-a-dia das pessoas com o que é viver neste mundo hoje em dia o que é viver em 2018 embora tínhamos aqui um ou dois temas assim mais políticos até pela presença aqui do nosso Donald Trump nosso salvo seja é deles é lá dos americanos do Donald Trump também há aqui um ou dois temas mais políticos mas os temas são pessoais íntimos até intimistas só depois com uma grandiosidade por trás um pano de fundo orquestral absolutamente fantástico e é algo que já falámos algumas vezes é que nem sempre não é sempre ter lá as secções de cordas não é senónimo de ser bom não é preciso saber usar e neste disco que é do princípio ao fim todo ele tocado pela orquestra do país nacional do país de galos as orquestrações são essenciais há até músicas em que eu penso que a própria percussão digamos assim da música é feita utilizando a orquestra tem uma utilização muito interessante da orquestra para além da utilização clássica habitual da secção de cordas para dar grandiosidade à música aqui temos isso tudo mas depois também temos uma utilização da orquestra muito diversificada muito interessante que só por isso já valeria a pena mas depois eu acho que o principal de qualquer disco por muita orquestra que tenha é ter boas músicas e este disco é um disco repleto de grandes canções nada que nos surpreenda vindo de quem vem porque repetindo os Super Fairy Animals tinham grandes músicas inclusive grandes músicas pop portanto não era uma banda só rock e aqui estamos mais no campo da pop sem dúvida mas com grandes músicas e portanto é um disco que te faz até lembrar um pouco um clássico que tem sido reavaliado mas continua na minha opinião um pouco esquecido e que nós vamos ter de falar aqui já até falámos dessa possibilidade que é o Forever Changes dos Love este disco tem uns toques a Forever Changes dos Love estamos a dever um bocadinho para que faz 50 anos faz 50 anos fez 50 anos exatamente portanto vamos ter mesmo de falar dele e este disco é quase um digamos assim uma homenagem a esse Forever Changes que também tinha uma utilização de orquestras muito especial era um disco também com grande pompa grandes orquestrações mas utilizadas de uma maneira brilhante e aqui mais uma vez isso volta também a acontecer portanto o Graf Reis o que tem dito sobre o disco é que o que ele quis fazer porque nunca o conseguiu embora não ser pontualmente com o Superfair Animals foi gravar com uma orquestra sinfónica e recriar um pouco aqueles discos do Serge Gainsbourg também com muitas orquestrações do Lee Eslewood e do Curtis Mayfield isto já no Mário Mais Sul que eram discos de facto e que as orquestrações eram primordiais e portanto aqui o Graf Reis oferece-nos então um retrato satírico do mundo atual do mundo do que é viver em 2018 do que é o dia-a-dia questões algumas delas relativamente simples outras um pouco mais complexas há aqui uma música que se chama por exemplo Drones in the City que é precisamente sobre isto a falta de privacidade que hoje todos sentimos nem é preciso ir aos drones temos câmaras de vídeo por todo lado nós temos aqui uma mas há por todo o lado câmaras de vídeo e que nos tiram por completa privacidade não é que eu digo que nos dão mais segurança não sei pronto é um tema a debater lá está ele também contribuiu para esse debate mas a maior parte dos temas como disse são muito mundanos temos é uma das orquestações que levam estas músicas por aí fora e é um álbum portanto que começa com uma música com uns toques americanos muito interessantes que se chama Frontier Man e este Frontier Man abre de forma bem disposta ao disco embora esteja aqui uma crítica mais ou menos implícita ou explícita até ao Trump e às ideias de muros e a separar fronteiras e coisas do género assim esse toque mas é logo uma abertura assim estranha vindo do homem que nós conhecíamos como vocalista de uma banda pop rock esta primeira faixa parece uma coisa americana parece até ter aqui uns toques country e tudo e surpreende-nos logo e depois somos logo atropelados porque é mesmo o que acontece neste disco pelas orquestações que são fabulosas logo a começar a primeira música depois temos algumas faixas um pouco mais no estilo pop rock que estávamos habituados que são o The Club e o Odeer que são a faixa 2 e 3 são um pouco mais roqueiras são as tais em que eu digo que a orquestra é utilizada quase como percussão a orquestra é quase uma caixa de ritmos destas músicas é quase como uma bateria que falta aqui nestas músicas e depois temos temas todos eles sempre orquestrados de maneiras diferentes é isso que torna o disco interessante porque não é só enfiar a orquestra lá está como estávamos a falar há pouco é utilizada de maneiras inovadoras de maneiras diferentes e nunca cansando nunca cansando não é só épico por ser épico nunca cansa este disco e é um disco que tem duas faixas finais fantásticas que é o Architecture of Amnesia e o Selfies in the Sunset que é uma baladinha fantástica que é um dueto com uma cantora que é a Lily Cole e é um dueto que fechou o disco assim de uma maneira um pouco mais tranquila com um disco que é bastante pomposo e sonoramente muito rico mas fechou o disco de uma maneira muito bonita mas tranquila embora o tema seja tirar selfies durante o Apocalipse ou seja é a possibilidade que as selfies estão tão entranhadas em nós e temos de tirar e pôr no Facebook ou no Instagram mesmo que depois uma vez que o mundo está a terminar naquele momento se cá já nem vai ver nem pôr gosto nem se vão tornar virais provavelmente mas não interessa é preciso mesmo tirar as selfies e portanto são este o tipo de temas é um disco bem disposto com grandes músicas grandes orquestrações é um eu penso que está aqui um disco de 2018 dos melhores que eu vi até agora é um disco sublime de um excêntrico galês que não para de nos surpreender e portanto quem já tinha perdido um bocadinho tinha o fio à meada da carreira do Gruff Rise eu confesso que já tinha já não sabia muito bem para onde é que ele andava isto vai ser um reencontro fantástico para todos os que gostavam de Super Fairy Animals e mesmo para quem não gostava quem goste de um belo disco pop rock ainda por cima com registrações deste nível vale muito a pena portanto Gruff Rise Bubbles Bear muito bom muito bom eu já tinha perdido o rastro de facto de toda essa rapaziada mas ele continua muito talentoso bom ainda vai bem eu venho falar de um senhor talentoso mas português para que são os melhores e é de facto muito muito talentoso portanto eu venho falar aqui do disco do Gobby Bear portanto este LP já não é de 2018 portanto é de 2017 e para mim surge como uma das grandes surpresas musicais em português também foi um bocadinho agora já falei no vídeo anterior quando foi agora nós já vínhamos trazendo já vínhamos falando muito de música portuguesa também esse é o nosso objetivo mas agora com o Verão do Centro Histórico também nos levou a ir à procura de coisa de mais e de melhor e de muito de coisa boa que também se faz em Portugal e tivemos de facto grandes surpresas e foi o que aconteceu com este Gobby Bear portanto mais uma surpresa e mais um grande disco portanto e o Gobby Bear é um nome artístico ao canto-autor Diogo Pinto portanto que apresenta-nos este disco num registro folk muito muito agarrado à sua voz e guitarra muito típico de como é folk muito intimista aliás ele fez acho que estão de dizer isso em algumas entrevistas que eu tive a oportunidade de ver e acho que ele representa muito bem este disco onde ele tentou quase abrir a porta da sua casa e do seu coração até porque o nome do disco chama Sour Homes and Our Arts portanto e acho que foi exatamente isto que ele tentou fazer neste disco ele tentou abrir-nos a porta da sua casa abrir o seu coração e contar as suas histórias até porque numa das entrevistas é curioso que ele diz que só não gravou os vídeos no quarto da sua casa porque não pedia tudo o resto foi gravado no quarto inclusivamente os convidados que há neste disco foram ao quarto dele para gravar o disco com ele portanto foi mesmo esse o conceito que ele quis e foi exatamente isso que ele acabou por deixar bem representado e nós sentimos-nos em casa quando estamos a ouvir este disco e ao longo destas oito faixas dá-se muito destaque de atuar a sua voz e a guitarra que tem de facto também uma belíssima voz também com um tom grave não tão grave como a T-Rex como falámos no vídeo anterior mas também um tom mais grave e que tem de facto é um disco com músicas que tem apontamentos deliciosos não se fica apenas só por estar-nos a dar ali umas baladinhas mas de facto tem pormenores fantásticos e tem três colaborações absolutamente fabulosas portanto logo na primeira música Non Loved com a Amy Curl que abre logo o disco assim de forma disparada também uma grande voz e depois tem aqui uma segunda música que é Sea Lion com a Surma com a grande Surma que dá aqui até um pouco um ar diferente ao restante do disco um pouco ao encontro dos ambientes que a Surma mas tem eletrónicas é muito minimalista para também não ficar tão desfasado do que é o resto do disco mas tem muitas das ambientações da Surma com a voz da Surma e a juntar de facto a toda a musicalidade do Bobby Bird acho que faz uma fusão absolutamente fantástica e tem a Fall com a Helena Silva também é uma voz fantástica e que encaixa perfeitamente bem neste disco portanto três colaborações que foram ao quarto de Diogo para gravar para gravar estas três músicas e que são três músicas são três momentos fabulosos de três músicas portuguesas de arrebatar qualquer um e que se as fossemos vender lá fora ou se isto fosse americano ou inglês estava ainda bem estava com certeza portanto e acaba por ser três grandes bónus estas três parcerias que acabam por trazer então ao disco do Diogo três vozes fantásticas qualquer uma delas a juntar a arranjo tudo acabo a esportar a falar de arranjos muito bons neste disco aqui não tem essa grandiosidade mas o Diogo tem um cuidado a nível dos arranjos neste disco que é acho que é o melhor independente da voz dele e das vozes das três pessoas acho que o cuidado que ele teve na parte na construção musical e os toques pormenores todos que ele tem nos arranjos das músicas acho que é fabuloso e aí quanto mais despidas são digamos assim as músicas aqui falámos de um disco muito orquestral quanto mais despidas são mais se nota a qualidade delas se não forem boas quanto mais despidas for mais vai notar que não são boas portanto mais difícil se torna e qualquer uma das outras músicas tirando estas três como eu disse são muito boas transportam-nos para uma bela tarde até tomei aqui uma nota uma bela tarde passada na nossa bonita serra da estrela porque é um pouco essa ambientação que ele queria de tranquilidade de estarmos talvez na natureza um pouco também como mostra aqui a capa aqui não na serra mas aqui junto a um lago mas também tem ali uma festação por trás e a minha que me requeria é isso é tranquilidade estarmos um bocadinho com nós próprios pensarmos um bocadinho em nós próprios e se calhar aproveitarmos alguns dos sítios mais fantásticos que a nossa serra tem e acho que até é de experimentar para fazer isso vou levar o pão desses sítios e vou levar o disco do Diogo e ouvi-lo por lá portanto e é um disco de facto muito bom que vai reforçar a vitalidade com que a música portuguesa está neste momento vai mostrar a força com que a música portuguesa está neste momento que há de facto grandes músicos grandes discos a sair e que vale a pena muita variedade e muita quantidade é verdade e o Diogo vou-lhe mostrar mais uma vez isso eu recomendo mesmo muito este Our Homes and Our Arts do Gobby Bear que é fantástico um belíssimo disco de ouvir do princípio ao fim não saltamos nenhuma música recomendo e estamos muito bem está ficámos aqui com duas duas grandes sugestões um bocadinho diferentes mas ao mesmo tempo também com algumas ligações espero que tenham gostado que vão ouvir caso não não conheçam o Gobby Bear nem aqui o Senhor dos Super Fury Animals são duas excelentes propostas portanto acho que ficamos aqui muito bem acho que sim muito bem e voltamos de sábado para o nosso Café Concerto portanto continuem-nos a acompanhar até lá e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal